Pessoal, muito bom dia pra vocês. Eu já falo ao vivo aqui do Hospital Nosso Homem das Dores, do meu lado Alexandre Coelho. Prazer, meu amigo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Alexandre? Alexandre é o nosso administrador aqui, né, Alexandre? A gente tá batendo um papo aqui, tá pertinho aqui do Walter Pontes, do meu querido amigo Vakimak, que estão aqui acompanhando com a gente. Esse ano o hospital tá fazendo 160 anos. Eu comentava aqui fora do ar que pra nós, com o Itabirã, é um prazer, né, fazer parte dessa história. Eu na parte da comunicação, você na administração, o Walter na mesa, ajudando a vida inteira, o Vakimak, que antes se reprovedou, já ajudava aqui. Conversei com o Rômulo ali, ele me falou que o laboratório tem 50 anos que tá dentro do hospital e eu combinei com ele da gente fazer uma matéria sobre o laboratório, que vai estar legal, né? Alexandre, como é que estão aí os preparativos? Bom, Heitor, primeiro agradecer a participação, poder comunicar aí com seus amigos, isso é muito importante pra nós do hospital. E nós criamos uma comissão de eventos, que é a comissão de 160 anos, pra trabalhar e devolver pra comunidade o que que essa instituição recebeu. Legal, viu? Então, dentro do mês de abril, no dia 15 de abril, que é a data oficial, que é o aniversário de 160 anos do hospital, a gente elencou o mês de abril pra um mês de atividades. Bacana. Pra poder mostrar pra comunidade aí o que que a gente tem trabalhado e interagir com esse público que nos ajuda bastante. Isso é muito bom. O pessoal de casa tem noção? Nós temos aqui mais... 1.100 funcionários, mais ou menos? São 1.200. 1.200 as famílias estão ligadas diretamente aqui. Diretamente ao hospital. Mensalmente, a gente atende quantos pacientes? Ó, só na urgência são 10 mil atendimentos. 10 mil atendimentos? Mês. Na urgência. Na urgência. Pronto socorro e pronto atendimento. Meu Deus do céu. 10 mil. E no geral, mais uma quantidade. No geral, dá em torno de 18 mil meses. Uma micro região de que? Uns 500 mil pessoas, mais ou menos? Na alta complexidade que a gente é referência em hemodiálise e oncologia, a gente agrega 3 micro-regiões. É mesmo? De João, Molevade, Itabeira e Goiânia. E Goiânia. 500 mil habitantes. Vem tudo pra cá. Tudo pra cá. Quer dizer, é uma máquina que funciona 24 horas. 24 horas, 365 dias do ano. É mesmo? A gente não para. Não para, né? Graças a Deus. E é interessante a gente falar pro pessoal de casa que o hospital está sempre procurando melhorar. Sim. Todo dia, toda hora. Melhorar. Nesse contexto todo, tem falhas. Não tem jeito, né, Alexandre? Não tem jeito. É um probleminha aqui, outro probleminha ali. E vocês têm uma equipe pra resolver logo, né? Claro. Igual a gente colocou. São 10 mil atendimentos de urgência. E a urgência, ela é o paciente com dor, é o filho com febre. Então, a gente lida com um paciente que tem uma fragilidade, tanto de dor, sentimental, e a gente quer ser atendido rápido. E a classificação de risco, ela nos ampara pra ver qual o grau, qual que é a gravidade de cada caso, pra poder trabalhar isso. Todo mundo quer ser atendido rápido, né, Walter? Não, eu quero ser atendido rápido. Tudo bem. Claro. Só que tem aquele caso que... Que atrasa, tem uma intercorrência. E tem aquele caso que é mais urgente. Que é mais urgente. Um exemplo, a gente vê a violência das nossas estradas. Não, ontem eu vi o atendimento seu do rapaz, o caminhão que acidentou, né? Isso. Eu tava transmitindo, gente, o acidente, e a equipe aqui no hospital já tava preparada pra receber, né? Já tava. Já faz uma comunicação, o SAMU, lá, o pronto-socorro aqui, já todo preparado pra poder receber. Ele tá passando bem, viu, gente, o rapaz? Tá, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a gente voltando, então, feito esse bate-papo inicial, São várias ações nesse mês de abril, né? A primeira ação é a Corrida Rústica. Que legal. A primeira Corrida Rústica do Hospital Nossa Senhora das Dores. Uma parceria com os nossos amigos, os Clubes Rotares de Itabira. Joia. Trabalhando aí pra interagir um pouco de promoção de saúde, né? Porque corrida é saúde, né? Então, no dia 7 de abril, em frente à Casa do Rotariano, é a concentração... Uma corrida de 5 quilômetros e, pra quem não corre, uma caminhada... Uma caminhada só pra esticar um pouquinho... Esticar a perna no domingo de manhã, então é... É bom, é bom, né? É sábado. Vai ser sábado ou no domingo? E a 7 é sábado. Sábado? Eu não sei. Não, a 7 é domingo. É domingo. Eu acho que é domingo. É domingo. É o quê? Domingo que vem? Já não, né? No outro, né? No outro. Ah, é no outro domingo. Esse é o outro. Ah, eu tô vendo aqui. É domingo que vem. No outro domingo, sem ser esse próximo. E aqui é uma corrida com premiação. É mesmo? É. Ó, que bom. Essa corrida é digital. É? Bom. Pra categoria masculina, feminina com premiação, sorteio de brindes pros colaboradores do hospital, para os rotarianos. Bacana. E tem um kit com uma camisa, uma sacochila, uma garrafinha, uma toalhinha pra gente... A corrida, ela tá toda patrocinada, né? O pessoal tá ajudando muito, né? Muito, muito. Isso é muito legal, viu, gente? Nosso amigo Walter, aqui, membro da mesa administrativa, como chegou com o pessoal de casa. Com um pouquinho de... Dá um joia ali, Walter, pra câmera lá. Dá um tchau lá. Brinde aí pra turma. Um brinde pra turma aí, ó. Tem que ser joia. Um brinde pra turma da corrida, isso é bom. Um brinde pra turma aí, ó. Um brinde pra turma aí, ó. Isso é bom. Então, o pessoal tem que participar mesmo. Bota aí com a gente. Chegou com notícia boa, né, Heitor? Isso é muito bom, porque todo mundo ajudando. Uhum. Né? E vontade. É claro. Que é mais legal, né, gente? Porque uma coisa que você faz quando você tá recebendo, quando você é vontade, você faz o que você quer fazer. Uhum. Né? Passada a corrida, o outro evento que nós vamos ter de destaque... Dia 11 de abril, uma missa... A missa na catedral. Você tem que me lembrar, hein? Claro, você vai fazer uma live aí pra gente. Transmita, mas eu tenho que ser cobrado, porque a cabeça tá a cabeça de veia, hein? Já tá, já tá agendado, já. Bacana. Então, o presidente da nossa irmandade, o bispo do Macoré, vai celebrar uma missa aí às 19 horas na catedral. Bacana. Pra homenagear aí o hospital. Agradecer o empenho de todo mundo, né? Claro, tudo. E é uma honra, né, ter o nosso presidente celebrando. A missa, né? É o nosso bispo aí. Passada o dia 11 de abril, o outro evento que nós vamos ter aí... É o baile. É o baile. Toda comemoração tem que ter uma festa. Bacana. Não é? Dia 13. Então, com mais uma parceria aí dos nossos amigos do Rotary, o Rotary abraçou a causa e tá presenteando o hospital com a organização desse baile. O Rotary é realmente um grupo de serviço, gente, com... Quantos anos aí volta o Rotary? 70 anos? 114. O Rotary é 50 anos. 50 anos, né? E ele é realmente formado por pessoas que dão de si, né? Antes de pensar em si. Antes de pensar em si. Eu já fui rotariano. Eu afastei porque o horário não dava pra continuar, mas era um prazer falar do Rotary, viu, Alexandre? E em Itabira Oi nós temos cerca de 100 rotarianos. Vamos lá, volta. Como é que é? 100 rotarianos. Em Itabira Oi nós temos cerca de 100 rotarianos. São três grupos? Em três clubes. Bacana. O clube mais antigo é o Itabira, o outro clube Itabira, que foi fundado em 1968, então ele está completando os 50 anos. Bacana, viu? E os Rotaries, eles vão premiar o hospital, né? Vão homenagear os 160 anos do hospital, porque o Rotary sempre teve junto com o hospital. Bacana, viu? Alguns rotarianos, muitos rotarianos sempre participando da mesa, né, Alexandre? Bacana, show de bola. Nós vamos falar mais disso, depois a gente vai voltar e vamos declinar, aqui eu vou com a câmera pra lá e vamos com ela pra cá. Bom, então nós temos um baile, a turma do Rotary juntou. Juntou, aí é um baile, e nesse baile, o que que vai acontecer? Nós criamos uma comenda, que é o Monsenhor Felicíssimo. Ótimo. Que é o fundador da Irmandade do Hospital. Monsenhor Felicíssimo, outro dia eu fiquei sabendo da história dele, bonita a história. Foi adotado, foi adotado, né, com uma mãe, foi abandonado, foi adotado e dedicou a vida aos abandonados. Aos abandonados. Bacana. Que é a missão da filantropia de construir um hospital, na época, quando foi criado. E nós vamos homenagear pessoas que contribuíram pra que esse hospital chegasse onde ele está hoje. Então nós vamos ter duas homenagens póstumas e três homenagens em vida. Então nós vamos convidar essas pessoas que não são políticas, são pessoas da comunidade. Ótimo, ótimo, ótimo. Que contribuíram aí pra essa grande estrutura que hoje é o Hospital Nossa Senhora das Luzes. Bacana. E vamos ter esse baile aí e celebrar, comemorar. Comemorar, né, em 160 anos. O baile fecha ou tem mais um evento? Não, tem mais um evento. Tem? Qual que é o outro evento? O pessoal de casa tem. É o terceiro leilão. O leilão, o leilão é bom, né? Olha lá, é o bezerrinho, é o bezerrão, bom. Eu gosto de leilão, o principal do leilão, gente, é que você vai encontrando com amigos, que há muito tempo você não encontra, não encontra, né, Valde? E aí você conversa com um, conversa com o outro, vai ser que dia, dia 28? Dia 28 de abril, no Parque de Exposições. Bacana, viu? E é um evento pra família, porque pela manhã a gente vai ter show com a dupla Wesley e o Elson, que são colaboradores, o nosso disponibilizou voluntariamente, tem as nossas voluntárias brinquedistas, vão fazer interações com as crianças, teatro, maquiagem, então teremos atrações infantis, vamos vender em parceria com o Rotary também, refeições e bebidas e na parte da tarde o leilão, pra gente poder finalizar a obra de reforma do nosso telhado. É, já tá sendo feito, já? Já, tá praticamente 90% concluído. Acontecendo, com a ajuda de muita gente. Muita gente, das prefeituras, a comissão, ela tem visitado as prefeituras. E com o intuito de falar o quê? Quando chega-se na cidade, fala assim, vim trazer o seu hospital, porque esse hospital é das cidades da micro-região. E a gente leva, olha, a estatística de atendimento dos outros municípios, de Santa Maria, de Ferro, de Bom Jesus. Então, esse hospital, ele não é de tabir, ele é da região. Ele atende toda a região, como você falou, né? Então, assim, é importante que a região também saiba disso, né? Porque é muito fácil vir aqui, ser atendido, muito obrigado e vou embora. Não, não leva ao hospital. E é uma forma de criar um vínculo com esses munícipes. Bacana demais. Bom, então, pessoal, esse é o bate-papo sobre essa questão do hospital. Nós vamos falar mais vezes, vamos estar transmitindo. Me lembra, me lembra, né? Agradecer aí mais uma vez o Alexandre, o Vakmar que está aqui, o Walter, né? Vem cá, Vakmar, dá um tchau para a turma, passa aqui atrás, que o Vakmar está aqui nos acompanhando aí. Alô, Vakmar, dá um joinha lá, Vakmar. Bom dia. Obrigado mais uma vez. Obrigado por ser recebidos aqui, né? Tá? Obrigado por ser parabenizado pelo seu trabalho. Tamo junto. Cumprimentar esse público que te acompanha. Nos acompanha. E o que eu quero dizer, você colocou uma coisa muito bem aí, a gente impõe essa sugestão. A gente está fazendo, você levanta o hospital, tirando o hospital aqui de dentro com esse evento, levanta para a população conhecer. E eu gosto de frisar bem que tem gente que fala assim, o hospital está com algumas dificuldades, como todos têm, está gastando com isso? Não, pelo contrário. Todo esse evento aí, como o mundo está organizando, vai trazer recurso para o hospital. Além de nós comemorarmos, vai entrar recurso. Todo recurso que entrar vai ser repetido aqui para dentro para a gente investir na nossa estrutura. Isso é bacana. A gente agradece o apoio, você aí nos ajudando a divulgar. E que a população participe, porque igual foi falado aí, isso não é nosso, não é meu, é nosso hospital, isso é de Itabira e região. Bacana, muito obrigado. Obrigado a você, Vakumar. Ô, Alexandre, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, meu amigo. Tá, um abraço. Prazerão. Deixa eu virar aqui para o Walter, pegar na mão de volta, vamos pegar ela com o pessoal ver, né, Walter? Não, é igual. Boa viagem. Dá um abraço no netinho lá para o que eu mandei. E a gente vai estar falando mais vezes aí do hospital, como está mostrando. Eu já estou agendando a autorização do Vakumar, do Alexandre e do Romulo, que é lá do laboratório. A história dos 50 anos do laboratório. Do Celso, né? Do Dr. Celso. A turma toda ali. Não tem bacana. Tem mais de 50? Tem, não tem? Uns 50 e tantos anos. Eu trabalhei no hospital, eu trabalhei no hospital, de 1971 a 1984, eu era responsável aqui pelo serviço de contabilidade do hospital, e quando eu comecei em 71, o hospital era administrado aqui por uma congregação religiosa, uma de caridade, e o Celso já tinha um laboratório em 1961, então, é mais de 50. Bacana, bacana. E Celso é uma pessoa que sempre, além de trabalhar aqui no laboratório, sempre foi um parceiro muito fiel, muito interessado aqui para as coisas do hospital. Bacana, beleza. Vamos lá então, pessoal. Um abraço para vocês e a gente volta daqui a pouquinho de outro lugar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, vamos lá.